Pando, 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 pando I got broads in the land Just to don't be in the family Credit cards in the scammers Getting no leaks in the band Legacies Ele tá relacionado Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a roupa Do cabelo bagunçar Me misturar Teus olhos patiando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 so O que é o que é o que é o que é o que é?